FIFA, World Cup, Qatar 2022. Então, quais são as seleções do Grupo D? Grupo D, ok? Bom, são elas. France. France. Você também pode dizer France. Soa mais britânico, se você fizer assim. Próximo, cuidado, não fale Australian. Australia, ou Austrália. Não é isso, é O. O primeiro som é o som de O. Australia. Australia. The third selection is Denmark. Cuidado aqui para não falar a sílaba forte, a segunda. Tipo assim, Denmark, ok? Não é Denmark, é Denmark. 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 E a terceira é Tunisia. 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 Você também pode pronunciar Tu. Tunisia. Ou até Tunisia. Ok? E aí? Qual que é a tua favorita? Não a melhor, é que você simpatiza mais. Neste grupo. Tchau. Tchau.